Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet Foi julgada hoje no Tribunal de Justiça do Amazonas a apelação dos 10 envolvidos no caso Moa Entre eles a de Rafael Souza, filho do ex-deputado federal Wallace Souza Dos 10 envolvidos no caso, apenas o tenente coronel da PM, Felipe Arce, estava presente Nenhum dos réus foi chamado Rafael Souza não compareceu, mas a mãe dele assistiu a toda a audiência O filho do ex-deputado federal Wallace Souza está preso desde maio de 2009 Na defesa de hoje, o advogado pediu que o processo fosse refeito Então o que a defesa vem se batendo desde 2009, a época em que ele foi preso É de que nunca, jamais, houve prova Outros três advogados dos acusados foram ouvidos Apesar dos argumentos da defesa, o processo foi mantido por unanimidade Pelos desembarcadores do Tribunal de Justiça do Amazonas A corte apenas reduziu a pena de alguns dos envolvidos Entre eles o de Rafael Souza Policiais trocaram tiros na manhã deste domingo com o suspeito de ter matado Uma menina de 12 anos de idade durante o carnaval aqui em Manaus A troca de tiros aconteceu quando o traficante, conhecido como Neto Foi parado numa abordagem policial neste carro no bairro Petrópolis Ele foi identificado pelos policiais e reagiu com três tiros O suspeito foi baleado no braço esquerdo, mas conseguiu fugir e abandonou o carro que era roubado Ele também é foragido da polícia por ter cometido 12 homicídios Quem tiver informações sobre o suspeito pode ajudar a polícia sem se identificar pelo telefone 181 E a polícia apresentou na manhã de hoje os suspeitos de assalto e tentativa de homicídio Contra o secretário municipal de administração José Antônio Ferreira Assunção O crime foi no dia 28 de fevereiro André Felipe Pedrosa, de Barros, de 22 anos E Tiago de Souza Tavares, de 18, foram presos na última sexta-feira Também foram apreendidos o carro roubado do secretário e a arma usada no crime Durante a tentativa de homicídio O secretário José Antônio Assunção foi atingido por um tiro e teve que ser submetido à cirurgia Mas passa bem Na manhã de hoje, lojistas e ambulantes foram orientados e notificados durante o choque de ordem da prefeitura A ação foi no Manoa, Zona Norte No estacionamento, falta demarcação A partir de agora, o proprietário tem até 48 horas para se adequar às normas do Manaus Trans Nós vamos adaptar, de acordo com o que foi pedido, as condições de estacionamento Neste outro, o motorista teve que estacionar em cima da calçada As irregularidades prejudicam condutores e pedestres Se não tem calçada, o jeito é passar pela rua Eu tinha que passar aqui, olha Aí o carro veio e me deu uma pancada aqui que quase eu caio Por lei, todo estabelecimento comercial é obrigado a oferecer estacionamento para clientes Mas nem sempre isso é feito Nesse caso, o proprietário pode ser multado e ter o estabelecimento interditado A multa varia entre 574 a 9 mil reais Nós temos que educar as pessoas, educar a população Para que elas entendam que a prefeitura quer o melhor para a cidade O prazo para inscrição em quatro concursos da prefeitura encerra hoje São oferecidos cargos de níveis médio e superior E os salários vão de 902 a 6.600 reais As vagas são para as secretarias municipais de desporto e lazer De meio ambiente e sustentabilidade Para a fundação de apoio ao idoso, doutor Thomas E para o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano As inscrições são feitas pelo site que aparece na sua tela 394 vagas estão disponíveis O valor das inscrições varia de 65 a 100 reais De acordo com a função escolhida E as provas serão nos dias 15 e 22 de abrigo O PDT realizou convenção este fim de semana em Manaus Para eleger a nova direção executiva E na reunião, o presidente estadual do partido Disse que pretende lançar o prefeito Amazonino Mendes como candidato à reeleição A convenção estadual do Partido Democrático Trabalhista foi realizada num hotel no centro da capital Segundo o presidente estadual do PDT O partido pretende lançar Amazonino Mendes como candidato à prefeitura de Manaus E para isso, já começou as tratativas Para fazer o atual prefeito mudar de ideia e concorrer à reeleição A direção nacional está aqui, está conversando E vamos conversar exaustivamente Até o momento certo Mas como nós temos até 30 de junho para definirmos Nós vamos esperar o processo eleitoral As convenções Até 30 de junho, se Deus quiser, teremos um bom encaminhamento Desde a entrada do atual prefeito de Manaus no PDT O partido passou a ter representantes nos 62 municípios do Amazonas Antes, era em apenas 11 Veja a seguir, a aposentada de 67 anos morre depois de ser espancada durante um assalto E ainda, pet shops investem em tratamentos diferenciados para animais E ainda, teremos um bom encaminhamento 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 E ainda, teremos um bom encaminhamento